O que eu estou fazendo naquele bairro? O que eu estou fazendo naquela cidade? O que eu estou fazendo naquela igreja? O que eu estou fazendo naquela igreja? O que eu estou fazendo naquele lugar? Ei, você não está onde você quer, você está onde Deus te plantou. Não adianta você e nem as videiras quererem se opor, quererem renudar, quererem discutir, quererem policotar, quererem fazer a pulga, quererem fazer cama de gato, quererem puxar tapete, porque foi Deus que te colocou onde você está. E se foi Deus que te plantou onde você está, quem tentar tocar em você vai tocar no próprio Deus. Ele é fono da terra, ele rege, ele manda, ele comanda, ele tira, ele põe, ele pega, ele é, ele faz, ele pode. E ele te colocou para onde te colocou para que o nome dele seja glorificado. E quem quer é a fã que amando, e o sol ficado em glória. Não estou sentindo a graça de Deus aqui nesta casa. E não percebam, os senhores, que esta figueira, ela é completamente distinta, correlacionada à plantação daquele espaço geográfico. Pois a Bíblia diz que o Senhor planta uma figueira no meio da vinda. O Senhor está pegando algo diferente para plantar no meio dos iguais. E Deus é especialista em trabalhar assim. Utilizar algo diferente para confundir os iguais. A figueira não tem nada a ver com vinha. Então a figueira é o diferente. E como você é diferente. Você é tão diferente, mas tão diferente, que para te entender só Deus. Você é tão diferente, mas tão diferente, que até quem é casado com você, complica dentro da mesma casa e há anos, bate no peito e diz que te conhece, às vezes se surpreende com alguns comportamentos. Ah, você é tão diferente, mas tão diferente, que às vezes essas mazelas, essas indiferenças que você tem, te comprometem em algumas situações. Mas deixando tudo de lado, é verdade que Deus usa o diferente para plantar no meio dos iguais. A terra não tinha outra plantação, a terra só tinha a vinha. Aqueles vasos geográficos só tinha aqui dentro, todas iguais. Então quando Deus pega uma figuinha e planta na vinha, Deus está dizendo, eu sou empreendedor. Eu sou investidor daquilo que é diferente para fazer crescer no meio daquilo que é igual. E aí, levanta a mão direita porque é profecia para alguém aqui nesta noite. O Senhor mesmo, pelas tuas indiferenças, Ele gostou de você. Deus olhou para você e foi para pagar. Ele gostou de você. E não importa se Deus gostou de você, tem gente que acha que você não tem capacidade, que não tem potencial. Deus, Ele vai empreender em você investimentos que os homens não investiram. Deus, Ele vai investir e aplicar a positividade de você que os homens não aplicaram. E você é o patrimônio escolhido de Deus para confundir muita gente na terra. E não importa onde você esteja, onde você está, você será referência de Deus para a glória do seu nome. E acredita, nome do nome do governo. E aí, aleluia! O que é essa figueira? Ele está sendo valorizada pelo dono da terra. O dono da terra está dizendo. Vamos olhar para mim e vou dizer que eu sou louco de investir numa figueira no meio de tantas vinhas. De manhã de tantas vindeiras. Mas eu não acredito em você. E eu estou te dando uma oportunidade. Aí ele vai lá e planta a figueira no meio da vinha. E a Bíblia vai nos descrever que ele só aparece ali naquele espaço geográfico da sua vida. Onde agora ele tem vindeiras e figueiras. Uma vez só por ano decidido encontrar o fruto da figueira. Agora é interessante nós entendermos que esse dono da terra, ele planta a figueira e não diz para ela o que ele quer dela. Ele dá uma oportunidade para a figueira e não explica para ela. Não determina qual é o propósito dele para ir com a figueira naquele lugar. Ele simplesmente vai dar a oportunidade, vai virar as costas e só vai aparecer para requerer alguma coisa. E nesse interim você fica se perguntando o que Deus quer de mim. Ele me deu uma oportunidade enquanto eu acreditava que nunca eu teria. E aí ele me deu uma oportunidade. E aí ele não precisa dizer, é óbvio, é lógico, é um pensamento real, literal, simples, objetivo. O que ele quer? Ele quer que você produza. Aleluia a Deus. Ele quer que você produza. Dá uma tapinha no ovo de quem está do lado. E diga para ele, Deus só quer que você tenha fruto, irmão. Ele só quer que você produz, irmão. Simples assim. Aleluia. E o que aconteceu? Aconteceu que o próprio dono da terra vai chegar para o Rio Atenso dizendo, Eu venho aqui há três anos e eu não acho nada. São três anos que eu venho aqui para receber fruto dessa figueira. Eu não e como? Será que ela está ocupando a terra e do de um metro? Essa linguagem de três anos chegando lá e encontrando fruto É a linguagem literal do que se desrespeitou o tempo que a figueira adulta tem para produzir. A figueira adulta quando chega na sua faixa etária de adulta, de árvore adulta, Ela tem três anos para produzir, no mínimo. Se ela não der fruto no primeiro ano, pode aguardar que pode dar fruto no segundo. Se não der fruto no segundo, pode vir que vai dar no terceiro. Agora se passar o terceiro ano, corta porque é estéreo e nunca mais vai dar fruto. O Senhor está dizendo para o vinho Ateno, Eu já dei tempo suficiente para essa primeira produzir até agora nada. Quando Ele diz, Eu venho aqui há três anos, Ele está dizendo assim, Nenhuma pessoa que eu tenho uma oportunidade, Em sua inconsciência chegará diante de mim e dirá, Eu não tive espaço, Senhor. Eu não tive tempo. Eu não tive oportunidades. O Senhor nunca me proporcionou uma oportunidade para colar o que eu era capaz, Para fazer o que eu fui vocacionado para fazer. Simplesmente, Senhor, o tempo passou e eu não tive tempo. Eu não tive oportunidade. O Senhor está dizendo, Eu já tenho tempo. Eu já tenho espaço. Eu já tenho oportunidade. É ela que não produziu. Eu quero dramatizar esse cenário, Uma das primeiras palavras da sua mente, Para você entender isso. Que se o dono da terra está chegando aqui, Decidindo importar, ele tem direito. Numa linguagem literal, Essa piqueira teve tudo para produzir. Ela não produziu. A inutilidade, a infertilidade, a improdutilidade, Estava estampada no seu perfil. Ninguém investiu nela como o dono da terra. E o mínimo que ela poderia fazer, Em retorno de uma boa ação, de uma boa lágrima, Era purificar e dar tudo para o seu Senhor. E ela não produziu. O dono da terra está decidido em portar, E de direito. O dono da terra está decidido em tratar, De maneira severa com ela. E ele tem razão. Quantas oportunidades tu já teve. Quem sabe eu não erro, Quando eu digo que todas elas, Você já desperdiçou. Quantas vezes, O Senhor proporcionou situações, Que tudo se abriu, E se tornou conveniente, Para você ser positivo, Promotivo, Abençoado na obra de Deus, E você dizer, Quanto as bênçãos apalpáveis, Materiais, Ele materializou, Para você ter ânimo e ânimo, Para dizer, Bom, agora eu vou produzir para Jesus. E você fez o oposto. Aleluia, Deus. Literalmente, O dono da terra é cortar. Literalmente, Aos olhos dos homens, Você não merece estar de pé, Você merece se cortar. Mas ainda bem, Que tem um vinhadeiro, Não lembro que a vida, E esse vinhadeiro, Vai se opor entre você, E o dono da terra, E vai dizer, Peraí que eu tenho alguma coisa, Para falar. Aleluia, Deus. Glória a Deus. É o Senhor, Aleluia. Oh, meu Deus. Aleluia. Diga obrigado, Diga obrigado, Diga obrigado. 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 A cabeça sem saber porquê. Obrigado. 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 Por que foi na mão? Porque Deus, Que representa o dono da terra, Ele plantou a vinha, Plantou a vigueira, Virou as costas, E não deixou a plantação dele sozinha, Ele deixou o vinhadeiro, O brilhante de tudo. Eu vou falar de tudo, Você não pegou, Eu estou falando que você, Não ficou sozinho, Você não ficou desamparado, Você não ficou jogado, Você ficou surpado, Su vinha peiro, Que ficou te observando, Ficou perguntando de você, Ficou presente na terra, E ninguém melhor do que o vinha peiro, Para saber, Por que você até agora, Não produziu ele, Sabe? Aleluia, Deus. Ele não deixou você sozinho, Porque ele disse aos filhos, Ei, ei, Eu vou para o pai, Meus filhos, Mas eu não vou deixar vocês órfãos, Sabe? É verdade, Senhor, Eu vou para o pai, Que você envia outro, Consumador, O Espírito da verdade, Que não pode apitar no mundo, Mas está dentro do coração, De cada um de vós, E outra vez eu voltarei, E vos levarei para mim mesmo, Para um lugar onde vós, Vem sabéis aonde é, Pão quebrado, Eu não sei para onde vai, Eu conheço o caminho, Jesus bate no pé, E diz, Eu sou o caminho, A verdade, A vida, E quem vai não vai, Se não for por mim, E esse é o Espírito Santo, Consolador, Vamos fazer aqui um recalco, Já que eu sei, Que a figueira sou eu, Que sou diferente, Plantado no meio dos iguais, Já que eu sei, Que o dono da terra é Deus, Que exerce soberania, E planta quem ele quer, Onde ele quer, Se eu sou a figueira, E Deus é o dono da terra, Quem é o viadeiro? O viadeiro do amor, É o? Quem? Jesus é Deus, Quem? Jesus é Deus, Eu acabei de ajudar você, É o Espírito Santo, Que ficou cuidando de nós, Nós já temos aqui o personagem, Nós, Deus, O Espírito Santo, Olha que interessante, O dono da terra vai falar, Que o Espírito Santo, A respeito da figueira, E vai dizer assim, É, nós temos que cortar, E o Espírito Santo, Vai falar por nós, Aleluia! 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 É bem verdade que durante o meu dia você não tem muito tempo pra falar com ele. É bem verdade que você sente tantos outros sentimentos, mas você não sente a presença nele 24 horas te guardiando e te protegendo. Mas o meu Deus está presente na terra e pra dizer que ninguém corta ele, ninguém corta ela, porque eu tô aqui pra defender. Quem acredita levantarão pra adorá-lo, o Espírito Santo está presente na tua vida. Aleluia! 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 A terceira equipe é o primeiro de Deus aqui hoje. Como é o Deus? Aleluia! Aleluia! Gente, vamos entender um negócio aqui. A figueira não tinha mais chance. A figueira não tinha mais oportunidade. Mas quando o vigateiro começa a dialogar com o dono da terra e diz assim, desde esse ano, ele está dizendo assim, essa figueira não deu fruto, não é porque ela não quis nada. Não é todo mundo que tem tudo pra ser, não é. Ele não é ainda porque ele não quer ser. Tem muita gente que quer ser grande, mas tem vários fatores que impedem ele de ser grande. Tem muita gente que quer produzir pra Deus, na obra de Deus, mas existe série de fatores que impedem ele de produzir como ele quer. Tem gente que queria cantar e servir a Cristo no ministério do louvor, mas não pode. Porque existem inúmeras barreiras que se opõem pra impedir o seu campo, o seu louvor, o seu ministério. Tem gente que não produz e tem motivos pra não produzir. E sabe o que é bom de tudo isso? Os homens não conhecem o motivo, mas o vigateiro conhecem. O homem aponta o reivindicador pra você, te inferioriza, te deleta, te retoma, te exclui e discorda. Não te da chance. Mas o vigateiro dizia, eu sei por que que ele está assim. Eu sei por que que ele está assim. Eu sinto como se Deus, ele trouxe todas as pessoas aqui que ele queria falar de perto e dizer assim. Eu te conheço. Conheço-te nas particularidades, nas intimidades, nos outultos, nos segredos. Eu conheço você. E aí, pregador, e aí que o vinhateiro vai falar por que que você não produziu. Olha o que o vinhateiro vai dizer. Deixa esse ano. Porque eu vou cavar o devedor. Eu vou escavar. Primeiro motivo, sabe por que que tem muita gente que não produz? Porque a Bíblia diz que ela foi plantada no meio da vinha. Uma figueira plantada no meio da vinha. O que é vinha? Vinha são várias ramificações de pibeiras. Que quando os seus ramos se entrelaçam, se transformam numa vinha. Aqui no sul a gente chama muito de parreira de uva. É a mesma coisa do que vinha. Uma parreira de uva ou uma vinha, ela precisa de ramificações. Que se entrelaçam formando um couro. Formando um teto. Agora a figueira era uma. E a vinha era várias. Sabe por que que tem muita gente que não produz? Porque ela se sente sozinha no meio de tantas. Os terapeutas e psicólogos apontam que um dos maiores motivos que impedem. O crescimento, a espontaneidade, a dinâmica, aquela pronticidade de se colocar na mão de Deus. E dizer, Deus faz de mim a tua vontade. Deus, eu estou me colocando hoje como um servo fiel. Eu não vou faltar sentar-se. Eu não vou faltar culto. Eu vou se cobrir na tua casa. Eu vou trazer toda a minha família pra igreja. Eu vou ser uma bênção do meu lar. Tem muitas pessoas que tem dificuldade de se prontificar dessa forma. Porque se sentem sozinhas. Aleluia, Deus. A solidão, como disse o sábio, é como a ferrugem que corrói o mais duro ferro. O que dizer de um irmão que tem um irmão mais velho, mas você não tem amizade com ele a ponto de colocar a sua cabeça no seu ombro e contar as suas intimidades, o seu servo. Que solidão é essa? É a mesma solidão que você tem marido como se não tivesse, tem esposa como se não tivesse tanta gente de modem, mas ao mesmo tempo você se sente só. Você não pode cultuar a Deus na sua casa. Você não pode vivenciar milagres unificando-se com alguém porque você está sozinho. São tantas fideiras que você é sozinha naquela terra. Olha a profecia que vem do coração de Deus aqui. Quando o vinhateiro diz, eu vou cavar. O vinhateiro está se associando à figueira. Ele está dizendo assim, eu vou cavar. Eu vou lá no barco. Ele está dizendo, ei, deixa esse ano. Ele está dizendo, ei, eu vou mostrar para ela que eu e ela aqui seremos maioria. Não importa se tem série de videndas aqui ou ela está sozinha. A partir de hoje ela vai saber que o vinhateiro e o figueiro e o vinhateiro será maioria nessa terra. Levanta tua cabeça! O Espírito Santo junto com o antigo, você junto com ele, será maioria onde você estiver. A presença de Deus se manifestará. Você não vai ser peca pela depressão. Você não vai morrer em causa do lado do próprio Espírito. Deus vai salvar a tua família. Deus vai entrar nos teus particulares. Deus vai renovar a tua vida espiritual. Deus vai te production. Ele vai ter 95% me deixei meu filho de Deus. E te ребята vai me tiver 100% me achando daqui a grande empresa. Não puxa sua fé. Tú não vai deixar você naufragar. ego, aleluia! Boa, aleluia. Boa, adorei. Boa, aleluia! YoORI, Jewelon! Me moe. Ele vai acontecer aqui. Jesus Ele comprou a tua peleja Com o problema do inferno Porque Satanás Ele foi pago e muito bem pago Para alvoroçar Com a tua casa, com a tua vida Com o teu emocional Mas eu olho para você E Deus diz para mim, diga para minha filha Que hoje eu estou quebrando o arco e despedaçando a lança É pra si E despebra-vácia O Senhor diz assim, diga para minha filha Que hoje eu estou mostrando para Satanás E aquilo que eu dei para ela Ninguém vai tomar Esse teu aventuro é um sentimento de perda Porque parece que se foi o que tinha O Senhor vai trazer de volta para o teu braço É pra ter de volta a tua custódia Nada daquilo que foi ter um dia E hoje não é mais Satanás foi com o prazer que quiser Agora é meu O Senhor registrou os anos consumidos Pelos rafanhotos A prosperidade que era pura e derrói O espaço de eterno ele te restitui O sentimento era perda e te derrói Ele entra na tua casa para lutar a tua sorte Diz o Senhor A tua sorte não serão mais a mesma Tudo vai deitar na cama e vai dormir Por que é isso que o peito é finito E o Deus está entrando do providência hoje Pra te garantir vitória Diz o Senhor E acredita levar que a outra coragem Colandeir vitória Para te garantir vitória A WWF Você não tá só, meu irmão. É mentira dessa voz maquiabérica que vem ao pé do teu ouvido pra te afrontar, dizendo que você tá sozinho. É bem verdade que você entrou numa sozinha, você emprestou cheque, você emprestou o seu nome, você comprou, você se tadeu, você se dividou, você viajou, você decidiu, você comprou, você veio, você aconteceu. Parece que todo mundo sumiu. O telefone não toca, ninguém te dá recurso, ninguém abre porta, ninguém faz nada. Mas Deus tá dizendo, o vinheteiro ainda tá. Você não tem nenhum fruto pra chamar a atenção de alguém. Porque tem gente que só se aproxima quando tem fruto. Se tiver fruto que é benefício próprio, ele se aproxima. Pra poder comer, pra poder machucar, pra poder sofrer. Ainda que não tenha fruto, e ao olhar pra você, ninguém quer se aproximar, o vinheteiro tá bem pertinho, deixa esse ano, eu vou cavar, eu vou agulhar, eu vou agulhar, eu vou agulhar, eu vou agulhar, eu vou me aproximar, eu vou cuidar, deixa esse ano, o Senhor tá dizendo, eu não te dirão, eu desisti de você. O vinheteiro tá dizendo, eu não desisti de você. Não importa o que aconteceu e o que deixou de acontecer. O espírito, o santo, não desisti de você, meu Senhor. Aleluia! Aí, gente, o primeiro motivo pelo qual a figueira não produziu. Primeiro motivo, ela era sozinha no meio de tantas. Segundo motivo, ela era agafada pela hipocrisia das videiras. Como assim, pregador? Eu explico. O dono da terra chegava ali e não encontrava fruto na figueira. Automaticamente, o texto da arte pra dizer que tinha fruto na vinha. Se não tinha fruto na figueira e tinha na vinha, a exigência e a cobrança é pra frugueira. Agora, preste atenção. É verdade que a figueira não tinha fruto. Mas a figueira, ela tinha sinceridade e transparência e honruidade. Como assim, pregador? Porque a figueira, ainda que seja plantada num espaço com várias figueiras, precisa de uma respeitabilidade de espaço, de plantação de uma figueira para com a outra. Por quê? Porque é uma larga, grossa, comprida, 10, 15 a 20 metros de altura. Então, quando chegava o dono da terra, observando pra ver se encontrava fundo, ele conseguia enxergar bem os carros e definir. Nessa aqui, na cama, isso aqui não está dando fruto. Nessa aqui, na cama, isso aqui não está dando fruto. Agora, ninguém, a gente não tem como ver. Você planta um pé de videira num canto, 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 um pé de videira nesse canto, e os ramos se entrelaçam, se grudam nas paredes, se grudam no canto, se grudam nos arames, e formam aquela paredes. O cabalhado chega lá, olha, ele vê aquele caixão de uva, e diz, a minha vinha está tendo fruto. Mas pergunta pra ele, qual foi o ramo que deu esse túmulo? É, Deus! Glória, Deus! Você chega numa vinha, você enxerga um cacho. Mas eu lhe pergunto, qual foi os ramos que deu aquele túmulo? Então é hipocrisia, porque na videira, o improdutivo, leva a forma de improdutivo nas costas de quem realmente deu o que deu o fruto. Porque tem de gente que assim só vai na calônia. Porque tem de gente que se promove nas costas de quem realmente dá fruto. Porque tem de gente que não faz, e fica com o aposo que faz, não é e fica com o povo que é. Qualquer pessoa vai deixar ninguém sobreviver de máscara, de capa, de que apareça, de vida dupla, de dupla e de didáculo. Eu não era filho, porque o evangelho não mascaria as situações. O evangelho revela o caralho dentro dela, que realmente é ruim. Então, agora eu vou descrever essa verdade. Ela é sincera. E eu vou dizer pra você que a sinceridade vale muito pra Deus. A sinceridade vale muito pra Deus. Você lembra da mulher que o fruto de sangue, que gastara todo o seu recurso com o médico e não conseguiu a cura? A Bíblia diz que ela sai de casa, que é a zona de conforto, vai pra repromover o mal. E quando ela enfrenta a multidão e toca na orla das festas de Jesus, me acusar e pergunta quem foi que me tocou? Você sempre diz, Senhor, eu pergunto uma pergunta dessa, eu me tocou, eu pergunto, eu pergunto, eu pergunto, eu pergunto, eu pergunto. Eu não pergunto, eu pergunto, eu pergunto, eu pergunto. Eu pergunto, eu pergunto, eu pergunto. Eu pergunto, eu pergunto, eu pergunto. Ele ama aquele que fala toda a verdade. Não adianta você querer colocar uma ameriqueira aí para esconder a olheira, porque ele conhece o que está atrás da ameriqueira. Não adianta botar uma habilidade, uma definitiva, ele sabe que cabelo bom e cabelo rosto. Você pode enganar os homens, mas a Deus iria enganar. Como é que eu faço para receber dele milagre? Simples, a receita é óbvia, seja sincero. Aleluia! Aquela primeira teve um ponto positivo porque ela não dava frutos, mas ela não tinha roubagem de que estava dando frutos. Ela era improdutiva, mas ela não fazia de tudo para botar uma banca de que era produtiva e que não era mesmo. Ela era sincero. Senhor, nesse momento que eu estou vivendo, eu não estou dando fruto nisso. Isso para Deus é ruim. Não adianta você ser vaidoso. Deus pode me dar revelações aqui ó, de pessoas aqui. Eu posso começar a caminhar nesse corredor de apontar cada um e entregar as revelações que Deus me deram. Falar de coisas que só por Deus sabe. Mas de nada vai adiantar Deus falar contigo no profundo. E você tendo uma oportunidade de estar diante do todo na terra. Você quer ser vaidoso e dizer... Eu até que isso não diferente. Não tenho fruto que eu dei lá atrás dentro daquele fruto. Seja sincero. Deus sabe. Sabe que eu cheguei aqui hoje. Amém. 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 eu preciso renovar-me na tua presença, diga-se o que é verdade peça pra Deus, de fazer ser quem você funde de fazer voltar as primeiras obras ao primeiro amor deixa eu me conduzir ao fim ele vai ter a puma, ei, ei, o olho da terra eu sei como trabalha, tu sabe o que fazer, eu sei como trabalha o Espírito Santo entende você e sabe como trabalhar em você a pinha no ombro de quem tá aí chorando ele, diga assim ó além do vinhapeiro conhecer você, ele sabe como trabalhar em você meu Deus, eu vou gravar e eu vou adotar isso aqui mano é um trâmite cronológico do que ele ia fazer agora tem uma coisa de nada adianta saber que o vinhapeiro te conhece e sabe como trabalhar na tua vida se você não se render ao trabalhar dele nada vai mudar vou falar de novo de nada adianta saber que o Espírito Santo sabe como trabalhar na tua vida se você não se render ao trabalhar se você não se render ao trabalhar ele só vai até onde você deixa ele não força barco ele não força nada ele só vai até onde você deixa todos querem deixar de trabalhar o que ele vai fazer? ele vai me contar por que? porque já que você foi plantada na terra das minhas a dizer que você não está produzindo porque você diz eu não tenho espaço aqui porque eu não fiz o que é meu o vinhapeiro está dizendo então deixa pra mim que eu vou proporcionar um espaço de terra no meio dos teus inimigos aleluia levanta a mão direita pra receber a profecia Deus está demorando um espaço de terra pra você no meio dos inimigos como é que essa gente que está vendo a tua improdutividade Deus está marcando um território de crescimento pra você? você não vai precisar se mudar com outro estado você não vai precisar ir pra outro bairro pra uma cidade, pra uma igreja você não vai precisar ir pra qualquer país pra minha esposa a igreja pra onde você não produziu e todo mundo conhecendo a história de improdutivo Deus está marcando um espaço de terra pra você e por aí eu quem vai lhe terça com você na colina a palma de azul e a glória de dele Deus está marcando um território pra você não precisa trocar de ramo você não precisa fechar a empresa na perda da tua aflição Deus te visitará aleluia que dupla honra ele vai te dar aleluia vai dar dar um chefe eu estou profetizando pra alguém sem ter alguém recebendo essa tabaça aleluia eu sei que eu estou debaixo de profecia pra alguém tu não vai fazer as malas tu não vai se desfazer daquilo que Deus te deu perdendo